Amor na Teu, Amor na Teu, Amor na Teu, Zambemos o Seu, Nocora Yesu Azaliteu, 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 Zambemos o Seu, Nocora Yesu Fazalite, oh, 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 faz Asalite o, Asalite o, Asalite o, Asalite o, Zambem o Susu, Loko la Yesu Atonga kanamiku azodo, Asalite o, Kolo, Asalite o, Zambem o Susu, Loko la Yesu Atonga kanamiku azodo, Asalite o, Kolo, Asalite o, Zambem o Susu, Loko la Yesu Asalite o, Asalite o, Asalite o, Asalite o, Zambem o Susu, Loko la Yesu Asalite o, Asalite o, Asalite o, Zambem o Susu, Loko la Yesu Amém. Amém. Jamais, 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 jamais. Je n'ai jamais vu. Un autre sauveur semblable à toi. Celui qui ressuscitent les morts. Je n'ai jamais vu. 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 Un autre sauveur semblable à toi. Oh, l'amour n'a jamais. Amém. 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 Eu nunca vi Eu nunca vi Eu nunca vi Um outro sauveu Semblável a soi Celui que faz marchar o paralítico Eu nunca vi 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 Um outro sauveu Semblável a soi Celui que guiair sem cicatrices Eu nunca vi Ele jamais viu, jamais, 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 jamais Ele jamais viu, um outro sauveur, semblável à toi Ele jamais viu, um outro sauveur, semblável à toi Olamu nasambe, ele keringa 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 Olamu nasambe, ele keringa